Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Alessandra Imperatriz e estou novamente fazendo um passeio na cidade de Pedreira, no interior do estado de São Paulo. Estou aqui no Center Louças, que é um lugar incrível, com mais de 90 lojas, estacionamento gratuito, restaurante, banheiro, cheio de lojas, uma do lado da outra. Então vocês vão conferir. No vídeo de hoje, Camila Artesanato, que fica no Corredor 2, Loja 12, cheia de produtos incríveis, com ótimos preços, produtos de qualidade, ótimo atendimento, que fica aqui no Center Louças. Confira agora no vídeo. E tem muitas opções aqui na Camila Artesanatos, para sua mesa de jantar, para cozinha e copa. Então esse daqui é o porta adoçante, como eu já tinha mostrado, com as repartições. Mas quem quer colocar cartõezinhos, outros tipos de coisa, também pode ser. Então além do sachê, também pode ser colocado o adoçante em gotas. Além disso, para sua mesa de chá, também tem a caixinha com chá, com seis repartições, que está custando R$ 42,90. Tem o porta guardanapo, que você pode estar enfeitando também. Os enfeitinhos também tem aqui na Camila Artesanatos. A bandeja com o espelho, que você pode estar com a xícara, adoçante, está custando R$ 29,90. Essa caixa aqui, ó, do Tegusto, também está custando R$ 38,90. Tem o porta-talher, que além de porta-talher, você pode estar colocando vinagre, azeite. E os talheres, ou talheres de sobremesa, está custando R$ 39,90. Então as opções de madeira, que são todas madeiras maciças, elas têm várias estampinhas aqui que você pode estar combinando. Porta-guardanapo, com porta-talher, com a caixinha de chá, com a caixinha de café. E as bandejinhas aqui, com os modelos para vocês colocarem as xícaras, os bulhes. Tem também três opções das bandejinhas com espelho, né, para café, chá, dependendo da quantidade de pessoas que você for receber em casa. Tem várias opções. E os porta-retratos, para você colocar no quarto, na sala, que custa em torno de R$ 15,90, R$ 11,90, tamanhos 15x18, 10x15. Então tem muitas opções e muitas estampas bonitas. E tem as bandejinhas com o pezinho, de vários tamanhos, tanto a madeira aqui em marrom, como a madeira mais clara, que elas estão saindo. Essa daqui está saindo R$ 20,90, para quem tem os móveis mais claros em casa, tá? Está saindo R$ 20,90. E olha que delicadeza que fica para poder arrumar. Tem também esse modelinho aqui, que é um modelinho mais retinho. Está custando R$ 14,90. Tem um tamanho maior também, que seria as bandejas para lavabo. Está custando R$ 24,90, esse retangular. E esse modelinho aqui também está custando R$ 16,90. E tem o maiorzinho, R$ 24,90. Então você pode escolher ele ou marrom ou mais clarinho e escolher a cor do pezinho. São todos em madeira maciça. Olha, tem esse aqui também com espelho, que está custando R$ 42,90. E tem esse aqui também, o menorzinho, que além da plantinha, um aromatizador, também tem os passarinhos aqui, que dão muita sorte. Tem várias opções aqui na Camila Artesanatos. Vou mostrar para vocês essa caixinha com espelho. Então tem várias molduras. Essa menor está custando R$ 27,90, que vocês podem estar guardando relógio, bijuteria, anéis, né? Na cômoda do lado da cama. E tem também esse modelinho aqui, da madeirinha lateral, também por R$ 27,90. E o tamanho maior dele custa R$ 31,90. Então é muito útil para você já chegar em casa, tirar alguma coisinha da mão, colocar na cômoda do lado do quarto. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, aqui do Center Louças em Pedreira, loja Camila Artesanatos, que fica no Corredor 2, loja 12, cheia de opções lindas. Se você não puder vir passear aqui em Pedreira para fazer suas compras, a Camila Artesanatos também envia suas compras pelo correio ou pela transportadora. Vou deixar todas as informações aqui no box da descrição. Então com a Camila Artesanatos você faz ótimas compras. Center Louças, Pedreira, Estado de São Paulo. Esse é mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Obrigada por assistir. e se inscreva no meu canal, porque vai ter muitos vídeos ainda para vocês verem aqui de Pedreira. Beijos!